Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo de notícias aqui no Diário Plano e Na Alta, notícias sobre Magic the Gathering, notícias sobre a próxima coleção a ser lançada esse ano. Ixalan tá vindo aí, Cavernas Perdidas de Ixalan tá vindo aí em novembro, e a Wizards fez hoje um painel lá na Comic Con Las Vegas com muitas informações. O painel não foi transmitido ao vivo, mas ele foi gravado, ele vai sair no canal da Wizards. Eu estava querendo fazer um react desse painel, gravar e trazer pra vocês, mas já são aqui, passou de seis da noite, eles não soltaram ainda no YouTube e já soltaram esse artigo no site deles, então eu vou ver aqui em primeira mão. Eu obviamente trarei a notícia pra vocês, as notícias, mas vai ser quase como um react, porque eu só abri esse link agora que o Firezinho, o Fire Blast, me mandou o link aí no WhatsApp e eu só abri o link pra fazer esse react com vocês agora, tá? Subindo pro YouTube. Peço perdão pela minha voz. Gente, hoje eu fiz uma live de oito horas, tá? Comecei aí nove e pouca da manhã, fui até quase seis horas da noite fazendo muito draft, draft guiado com os apoiadores do canal, acompanhando o começo do Mundial aí de Magic e The Gathering. Quatro brasileiros estão jogando pra gente torcer. Se você quiser mais informações sobre o Mundial, eu vou acompanhar durante o final de semana. Provavelmente vou fazer algumas lives acompanhando lá na twitch.tv barra diário planilauta. Então já segue lá pra não perder e deixa nos comentários se você quiser saber informações sobre o Mundial, beleza? Mas vamos falar sobre Ixalan, né? E aqui temos o artigo, gente. Quando o Fire Xenos invadiu Ixalan, parecia que toda a esperança estava perdida, mas a bravura e cooperação do seu povo, unido contra um inimigo diferente de qualquer outro, permitiram que a maior força do mundo, do plano, né, do avião, mudasse a maré. Tô aqui no Google Tradutor porque eles não lançaram ainda o artigo em português, né? Wizards of the Coast. Odeia brasileiros. Confirmado. Ixalan lutou e sobreviveu. Isso ocorreu há um ano. Então já sabemos que Cavernas Perdidas de Ixalan é um ano depois da invasão ferexiana. Com as cicatrizes da invasão desaparecendo, a emoção e as recompensas da exploração lança expedições pelo plano mais uma vez. Ó, agora acertou o plano, né? Pô, que legal. Dessa vez, a jornada desce às profundezas incalculáveis. Riquezas, maravilhas, mistérios e deuses antigos. Olha aquela pegada de Júlio Verne aí, né? Viagem ao centro da Terra. Todos entrelaçados com perigos, obviamente. São apenas algumas das coisas que nos aguardam em The Lost Caverns of Ixalan. As Cavernas Perdidas de Ixalan. Personagens, mecânicas, criaturas novas e antigas, incluindo dinossauros, obviamente. Alô, Fire Blast! Se tem Fire, tem like aí, meus amigos. Deixa o likezinho no vídeo. É claro, estão todos aqui. Olha essa arte maravilhosa. Quintórios! O quê? O que o Quintórios tá fazendo? Ixalan não tinha percebido, meu Deus, esse elefante. Será que ele virou Planeswalker? Tinha um certo bafafá aí de que ele viraria Planeswalker. Mas os Planeswalkers perderam a centelha. Será que a partir de agora a gente vai ter um Planeswalker toda a coleção? Será que a nossa querida Planeswalker de Ixalan, que eu agora esqueço o nome... Ruatli. Nossa, eu tava com o Sahele na cabeça. Será que a Ruatli perdeu a centelha e o Planeswalker da edição vai ser o Quintórios? Olha, expectativas, hein? Ó, a corrida segue para Ximil, no centro de Ixalan, onde grupos familiares encontrarão o desconhecido sob a terra. Temos aqui Ximil, The Inner Sun, né? Provavelmente um terreno lendário, talvez? Ou será que vai ser um artefato lendário? Ximil, acho que é esse artefato aqui, que é o sol, né? Bonito, bonito. Muitas ilustrações maravilhosas nessa coleção. Burning Sun Cavalry, Explorers Caché, ou Cache, né? Não tem nome. Se não tem nome, será que é reprint? Será que é Zakama? Não tem nome, ó, ó. Não tem nome. Isso aqui é reprint, para não dar spoiler, hein? Mas, enfim. A história, né, de As Cavernas Presas de Ixalan começa com Ruatli e Sahele compartilhando a expedição do Império do Sol. É, juntando-se a eles está o novo Playzool... Cara, moleque, ah, mano, meu Deus, cara. Novo Playzool que é Quintórios, ansioso para mergulhar na história oculta. Assim como Kellen, deve ser Kellen, né? Que conhecemos e depois viajou pelos Homem-Paths. Até, meu amigo, olha essa farofa maravilhosa. Então teremos Ruatli e Sahele, que a gente sabe que é um casal, né? Teremos Kintorius, The New Planeswalker. E Kellen, o filho aí do Oco, né? Nossa, e vamos ver aqui a primeira carta. Ruatli, poeta da unidade. Poet of Unity. Custo 3, criatura lendária, né? Símbolo aqui do Despark aqui, né? O Mano é guerreiro, pardo. Quando ela entrar em campo de batalha, procura no seu Grimório para o terreno básico, revela e coloca na sua mão. Você pode pagar 5 Manas, caraca, ela é verde, e paga a Mana Vermelha. Olha aí, será que vai dar um novo comandante legal essa carta? Exila ela e devolve ela para o campo de batalha transformada, sob o controle do seu dono, ativa apenas como feitiço. E ela vira uma saga. What the fuck, é isso? Ela vira uma saga. Rower of the fifth people. Né? O Rower é o rugido do quinto povo. Do quinto povo, é isso? No primeiro capítulo, cria dois dinossauros 3-3. Beleza. No segundo, ela ganha Criaturas que você controla, tem Vira de sua mana Vermelha, Verde ou Branca. Depois, procure por um dinossauro no seu Grimório, revela e coloca na sua mão. E por último, os dinossauros que você controla, ganha o Double Strike e Atropelar. Eu não acho que essa carta vai ser uma comandante tão interessante, apesar de dar para ser uma comandante do deck de dinossauros, mas uma 99 aí do deck de dinossauros vai ser muito braba. E cara, que ilustração linda isso aqui, cara. Parece muito, muito, muito uma foto, sabe? Linda, 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 maravilhosa. Aí nós temos aqui o Quintorius, tá? Quintorius Kand. Será que é o sobrenome dele? Quintorius Kand? Enfim, não sei. Sahili, maravilhosa. The Suns Brilliance. Nossa, The Suns Brilliance, que lindo. Fazendo um dinossauro de filigrama aqui, filigrama. Depois temos... Caralho! Gente, como é que o Kellan cresceu? Gente, o que aconteceu com o Kellan? Será que... Será que aquela... Será que a história de... De Eldraine é logo após o fim do coisa? E é que é um ano depois, então... Depois de um ano, o Kellan já tá lá, então já tá mais velho. Caramba. Darren Traveler. Ó, ele tá... Pô, tá lindo, né? Tá lindo, cara, com essa armadura. Maneiríssimo. Você poderá aproveitar toda a história quando a aventura completa for lançada em 20 de outubro. Então, 20 de outubro teremos aí toda a história da coleção nova. Eu vou acompanhar, como sempre, lá no canal do meu amigo Rafa Sais, do formato For Fun, que sempre traz as histórias do Magic bem legal, né? Booster Fun and Beyond para Cavernas Perdidas de Kisalã. Tesouro, belas artes e veios de poder elevam as cartas Booster Fun que descobriremos. Começando pelos terrenos básicos. Então tem... Caraca! Isso é terreno básico. Olha! Muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. Eu curti, tá? Eu curti. Não sei vocês, mas eu curti. Isso aqui foio. Vai ser lindo. 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 Cara, amei. Amei, amei, amei. Nossa, amei isso. Essas terras repletas de arte mostram o núcleo do paraíso localizado no coração de Kisalã e o destino da jornada abaixo. O que é descoberto ao longo do caminho é mostrado em tratamentos inspirados na escultura da América Central e do Sul celebrando e expandindo o design de tratamento originalmente. Olha que beleza, né? Imagina só. A Wizards vai lançar uma coleção que retrata a história e cultura da América do Sul. Imagina se a Wizards aproveitasse isso e fizesse uma... uma... uma campanha de marketing com produtores de conteúdo da América do Sul. da América Latina, né? Da América Central e da América do Sul. Seria lindo, né? Pena que eles odeiam a gente. Eles só querem se apropriar da nossa cultura, obviamente, para poder ganhar dinheiro. Tamo junto, Wizards. Tamo junto. É... Aí nós vamos ter aqui o Breaches, né? Calçola. Não sei, esqueci. Esse cara que veio em Commander, mas não tinha vindo acho que na coleção. Acho que não tinha vindo na primeira Kisalã, né? É o Calças, ó. Saqueador Ávido. Custo 3, 3, 3 iniciativa. Toda vez que um pirata que você controla, ataca, escolhe um que não for escolhido nesse turno. Crie um tesouro. Criatura Alvo não pode ser bloqueada ou exila a carta do topo do seu Grimório. Você pode jogar esse turno. Muito boa. Muito boa. Gostei demais, hein? Gostei demais. Iniciativa é boa, mas podia ser... podia ser ímpeto. Não, brincadeira. É... The School Spore Nexus, tá? Nexus The School Spore. É um artefato lendário. custa 8, 6, 7, 8, duas vezes. Custa X a menos, onde X é o maior poder entre as criaturas que você controla. Lembra alguma coisa de Eldraine? Lembra? Aquela árvore, né? The Great Hand. Toda vez que uma ou mais não toque as criaturas que você controla, morre. Você cria um fungo dinossauro verde. Que tem a base e a resistência igual ao total de poder daquelas criaturas. Das criaturas que morreram, né? Entendi. Pagar 2 vira, dobra o poder da criatura até o final do turno. Interessante, hein? Essa arte aqui é surreal, tá? Essa arte aqui é surreal. Essa aqui tá bem bonita, mas essa aqui é surreal. Interessante. Gostei. Gostei. Não sei se isso vai ver jogo no... no construído, mas comanda e vai ser legal. Oger Axonio Deepest Might. Esse cara que a gente já tinha tido o spoiler da arte, né? É uma criatura a Deus. Criatura lendária. custa o 4, atropelar. Custa o 4, 4, 4, atropelar. Se uma fonte vermelha que você controla fosse causar dano que não seja de combate menor do que o poder dele, aquela fonte causa dano igual ao poder dele ao invés disso. E se ele fosse morrer, devolve pro campo de batalha virado e transformado sobre o controle de seu dono. Nossa! Mono Red Burn vai amar essa carta. Imagina, paga 1, dá 4 de dano. Meu Deus! Ele vira um terreno, vira adicionar uma mana e paga 3, transforma ele... Transforma ele, ativa apenas se uma fonte causou 4 ou mais de dano. Uma fonte não combate esse turno. E somente como um feitiço. Tá? Pô, interessante, né? É um bicho tipo imortal. Isso pra comandante, né? Pra commander, isso... parece interessante. Fiquei muito animado, muito animado com isso, cara. Aí tem a versão... Caralho, essa versão alternativa, cara, incrível, incrível, mano. Olha isso, olha isso, cara. Nossa, velho. O tratamento de lenda de Ixalan está de volta, junto com as calças de pirata favoritas de todos. E foi um... foi levado a um novo nível para o tratamento dos deuses, como visto no deus Odger Axonil, divindade do Templo do Poder. Continuando a inspiração mesoamericana, o tratamento ou tech sem bordas para Skullspor, Nexus, representa cores brilhantes e belas representações, até mesmo das ameaças mais mortais. Prometemos dinossauros também. Galta, um herói da defesa contra a invasão frexiana, por mais que uma força inacreditável da nascida possa ser chamada de herói. Também está aqui em uma glória deslumbrante sem fronteiras. Galta, Stampede, Tirent, custo 5, 6, 7, 8. Atropelar, quando ele entra o campo de batalha coloca qualquer número de criaturas do sua mão no campo de batalha 12 e 12. Surreal, surreal, surreal. Big Green vai vir aí com força, tá? Galera, pô, nossa, moleque, eu fico, cara, eu adoro dinossauros, mas eu não sou tão fã, né? Mas eu adoro. Eu fico imaginando a galera fã de dinossauro, cara, Fire Blast deve estar morrendo, morrendo, é isso. Meu amigo, A medida que nos aprofundamos no coração de Ixalan, encontraremos ricos veios de cósmico correndo subsolo, brilhante e colorido, como gavinhas bifurcadas de poder se estendendo. Esta incrível característica de Ixalan é capturada com o retorno do tratamento de tinta neon, visto pela primeira vez em Kamigawa Neon Dynasty. Meu Deus do Céu, eles vão reprintar Caverna das Almas. Se você está chegando no Magic agora, não conhece ainda muito as cartas mais antigas, Caverna das Almas é uma carta que sempre foi muito famosa, ela jogou muito antigamente, acho que até hoje joga um pouco, mas antigamente jogou muito, muito mais no Modern, também em Legacy, nos decks de tipos de criatura, né? Por quê? Porque quando ela entra em campo de batalha, você escolhe um tipo de criatura. Ela adicionou uma mana incolor ou uma mana colorida para aquele tipo que você escolheu e essa mágica não pode ser anulada. Eu vi o spoiler disso aqui e uma galera ficando louca dizendo que Caverna das Almas vai jogar T2. Gente, eu não ligo para Caverna das Almas jogar T2, eu não acho que ela vai ser tão poderosa no T2. Isso vai jogar Pioneer, sabe? Ela vai jogar Pioneer, a gente tem decks no Pioneer que são tipais, né? Por exemplo, humanos. Eu jogo com deck de Ondrazi. Eu jogo com deck de Ondrazi no Pioneer. Mano! Meu Deus, cara, eu vou jogar com quatro caras. Nossa, eu já... Meu Deus, meu Deus, cara. Só espero que ela baixe um pouco de preço. Ela veio como Mítica? Veio como Mítica, então provavelmente vai custar o olho da cara. Podia ter vindo como rara, né, Wizards? Um dos lugares onde você encontra os cartões com o Titaneon são os Collector Boosters e compartilharemos mais sobre esses lindos cartões em breve. Os cards, né? Toppers da caixa, Treasury Trove e convidados especiais. Vimos as criaturas, os perigos e as profundezas do nosso retorno à Xelã. Mas e quanto aos tesouros? Portal coercitivo, custo 4, artefato, Will of Council. No começo da sua Piquipe, começando por você, cada jogador vota por Carnage ou Homemade. Se Carnage ganhar mais votos, sacrifica ele e destrói todas as permanentes non-lands. Se Homemade ganhar mais votos ou ficar empatado, você compra uma carta. Cara, mas isso aqui vai ser a coleção normal? Que esquisito. Eu acho que vai ser de Commander isso aqui. É, tem cara de que o símbolo aqui é diferente, hein? Aparecendo como Boxstoppers, um tesouro de bugigangas equipamentos e muito mais. Todos os artefatos poderosos por direito próprio estão aqui para serem descobertos. Encontrados em versões não metalizadas para display de draft e set booster e metalizado tradicional em display de collector boosters. Esses Boxstoppers aguardam todos que reivindicam as cavernas perdidas de Ixalan. Meu Deus, olha esse senhor de Atlantida. Embora os Boxstoppers sejam encontrados em um Boxstopper Pack com os displays da caverna, estamos trazendo cards ainda mais emocionantes para set e collector boosters com a estreia de convidados especiais. Então tá aqui, ó. Special Guest Lord of Atlantis um Merfolk incrível. É um Lorde para Merfolk da mais um mais um e travessia de ilha. E, gente, ele vai vir como convidado especial, ou seja, ele não vai ser válido na coleção provavelmente. Imagino que isso aqui vai vir como algo extra, né? Cara, lindo. Como caminho para a reimpressão que estamos estreando em Caverna de Ixalan, convidados especiais incluem poderosas reimpressões de nível de lançamento Masters apresentando a arte da estética do conjunto. Aqui em Caverna de Ixalan, um dos tritões icônicos, mais icônicos do Magic, né? É rei mais dado como tendo viajado pelos caminhos do presságio para se sentir em casa com os auratos... Caraca, que coisa linda! Com os auratos do rio. Mas não menos reivigorante para todos os tritões. E, para ser claro, estamos falando sério quando dizemos que as cartas de convidados especiais podem ser poderosas. Olha esse Manacript. Olha esse Manacript se não é a coisa mais linda que vocês já viram na vida de vocês. Meu Deus, eu quero... Meu Deus, eu odeio o Wizard, cara. Eu odeio vocês, Wizard. Sério, eu odeio vocês, cara. Eu odeio... Eu não preciso disso, mas eu quero... Meu Deus! Meu Deus... Calma. Convidados especiais continuam em futuros conjuntos de médicos apresentando um símbolo de conjunto exclusivo e número de colecionador. Para The Lost Caverns of Ixalan, cartas não metalizadas de convidados especiais podem ser encontradas em sete boosters, com carta metalizada tradicional encontrada em collector booster. Manacript é mais do que apenas parte das treas de convidados especiais e aparece em collector boosters com o tratamento de tinta neon de cósmico. Meu Deus, assim... Igual o Caverna das Almas. Nossa, isso aqui vai valer... Isso aqui vai ser... Pô, isso aqui vai ser milionário, cara. Vai valer muito dinheiro isso. Observe The List, que The List, uma maneira de ter essa de reprimir... Odeio. Compartilharemos mais dos convidados especiais em 24 de outubro com a estreia de The Lost Caverns of Ixalan. Prepare-se para explorar a coleção Jurassic World com 65 milhões de anos de produção. Essa parceria de A Universe Beyond com a Universal Pictures e a Amblin Entertainment traz a emoção e as emoções da franquia de sucesso Jurassic World para Magic the Gathering. Cara, Jurassic Park o um, né? Obviamente os outros, cara. Mas Jurassic Park, o primeiro Jurassic Park, é o meu filme favorito de todos os tempos. De todos os tempos. Incluindo personagens carismáticos, dinossauros inteligentes e locais fantásticos. Esses cartões irão encantar fãs de Ixalan e Jurassic World. Welcome to... Custo 3. para cada oponente até uma não criatura artefato alvo que ele controla vira um artefato barreira 04 com defensor enquanto você controlar essa saga. Tá. Depois você cria um dinossauro verde com o 3-3 atropelar. Ele ganha ímpia do outro final do turno. 3. Destrói todas as barreiras. Oh! Exila essa saga e returna ela ao campo de batalha transformada. Welcome to Jurassic Park. Mano, isso aqui é uma global, uma destruição global de artefatos. E depois vira um terreno lendário. Cada dinossauro no seu cemitério tem escape. O custo de escape é igual ao custo de mana mais exilar três outros cartas do seu cemitério. Vira a etnomania verde para cada dinossauro. Meu amigo, isso aqui vai ser fantasticamente caro. Como que a gente vai conseguir isso aqui? meu Deus. Olha, olha, Ian Malcolm. Caotistician. Ian Malcolm, caótico. Meu Deus, Indominus Rex Alpha. Custo 3, 2, 2. Toda vez que o jogador compra a sua segunda carta a cada turno, aquele jogador exila a carta do topo do seu grimório. Durante cada, durante cada turno de cada jogador, aquele jogador pode conjurar a mágica entre as cards que ele não, que ele não possui, exilado. Meu Deus. Meu Deus. Você vai exilar a carta do topo quando conjura a segunda e durante cada jogador ele pode conjurar uma mágica que ele não possui exilado, que os outros estão exilados com o Ian. Gente, olha esse deck de caos. Gente, olha esse deck de caos. Cara, meu Deus. Gente, cara, surreal. Indominus Rex, custo 4, 5, 6, 6, de dançar um mutante. Quando ele entra no campo de batalha você descarta qualquer número de cartas. Ele entra com o marcador voar se você descartou uma carta com voar. O mesmo é válido para Double Strike, Death Touch, Hex Proof, blá 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 blá. Quando ele entra no campo de batalha compra uma carta para cada marcador nele. Cara, surreal, surreal. Encontrados ocasionalmente em 7 boosters em todos os collector boosters, os 26, 26 apenas, card Jurassic World Collection disponíveis em The Lost Caverns of Ixalan apresenta o seu próprio símbolo de expansão e o código de conjunto Rex. Além disso, Secret Lair se juntará à celebração com ainda mais cartas. Compartilharemos detalhes sobre isso em breve. E detalhes de cavernas aqui, ó. Esse aqui é o símbolo do set, símbolo de Commander e o símbolo de Convidados Especiais. E aí vem o código LCI e o código de Commander LCC, Convidados Especiais SPG. Reserve agora. Aqui tá a box de Draft, aqui tá a box de 7, aqui, ó, 1 em 12 boosters incluem um Jurassic World Card. É, aqui o Collect Booster Box, lembrando que todos eles veem um de Jurassic Park. Aqui o Bundle e aqui o Bundle Gift Edition, cara, olha essa ilustração surreal. E aqui o pré-release, meu Deus, o pré-release vai ser muito épico. O pré-release dessa coleção vai ser muito épico. E aí, meus amigos, a gente já tem os Commanders. São quatro? Quatro decks de Commanders. Gente, piratas. Put pirates in Graveyard. Bring them back bigger. Ahoy Mateis. É a bracket bronze, com certeza, né? Tem que ser a bracket bronze. Mano, Greeks e Piratas. BW Vampiros. Spawn Vampire Minions Track Fries to Flying Demons. Vampiros e Demônios. É... Azul e Verde Tritões. Mais um, mais um. Contras. Explore for Lens and Buffs. É, então acho que não vai ser de Tritões especificamente. E o Veloci Rampitor. Play Extra Lens Dino Devastation. Caraca, mano. Naya. Vermelho, Verde e Branco. Quatro... Nossa, mano. Nossa. Beleza. Eu acho que essa coleção tem tudo pra ser a melhor coleção do Standard desse ano. Eu acho, tá? História completa dia 20 de outubro. Prévias. Dia 24. Evento de Streamer. Se a gente tiver acesso antecipado. Dia 9 de novembro. Um dia depois do meu aniversário. Pré-lançamento dia 10 de novembro. Lançamento na Arena 14. E lançamento global dia 17. Minhas expectativas já eram altas. Esse first look só deixou mais hype ainda, tá? Eu estou desesperadamente louco com essa coleção. Doido pra chegar novembro. Vai ser um presentaço de aniversário pra mim. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários o que você achou sobre esse first look primeiro olhar sobre cavernas perdidas de Ixalan. O que que mais te animou? Qual é a sua maior expectativa? Não esquece de deixar o like. E se não é inscrito ou inscrita ainda se inscreve nesse canal pelo amor de Deus pra gente bater logo 20 mil inscritos até o final do ano e pra você não perder nenhuma outra atualização. Tem muita muita notícia aqui que saiu hoje tá? No evento de Las Vegas e eu vou gravar muito vídeo pra vocês nos próximos dias falando sobre todas as notícias. Então se inscreve aí ativa o sininho pra não perder beleza? Eu vou ficando por aqui um grande beijo no coração de vocês obrigado por assistirem mais um vídeo aqui no canal falou valeu até a próxima fui! E aí